Boa noite a todos, boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Hoje é uma noite chuvosa, mas como disseram os nossos irmãos que estão presentes, é abundância. Então vamos pensar sempre nesse sentido, trazendo umas boas vibrações para dentro do nosso lar, sabendo aqueles que nos acompanham pela internet, que toda vez que nós acompanhamos em prece, o nosso lar se torna também o centro espírita. Por quê? Porque nós vamos nos conectar com a espiritualidade, que eles estarão ali presentes, tanto nos harmonizando como captando fluidos que vão ser entregues àqueles que precisam. Nós sabemos que a espiritualidade, eles captam os fluidos quando tem um lugar harmônico, quando tem pessoas unidas em prece, quando tem pessoas unidas em alegria, porque o fluido da alegria é essencial para muitas pessoas que precisam. Quantas pessoas que estão enfrentando depressões? Já pensou em receber uma energia da alegria? Delícia? Então a espiritualidade aproveita ao máximo para que a gente possa ser esses instrumentos. Aqui a Casa do Evangelho de Barça Novo, todas as segundas-feiras temos as palestras públicas, as terças-feiras temos o estudo do Evangelho, o Pílulas dos Espíritos, ao sábado, já casa da sopa, que como eu disse outro dia, está calor, Nós estamos fazendo sopa, estamos fazendo arroz, arrega, arroz com ingredientes maravilhosos para saciar a fome e o paladar. Porque é muito bom a comida nossa aqui, coordenada pela Fátima. Nós também somos acompanhados na nossa rede social. Existem mil pessoas que nos acompanham pela rede social, na nossa página. E também mais mil pessoas que nos acompanham nos grupos do WhatsApp, que é o nosso Centro Família Espiritual, agora, Eurídice Barsanis. Para isso, a gente agradece muito as nossas administradoras fora de Mauro, que trabalham engraçadamente todos os dias para manter a nossa página com estudos diários de todas as obras básicas. Estudo do Evangelho, da Gênesis, enfim. Temos também, nas quintas-feiras, o momento de perguntas e respostas. Que é aquele horário onde as dúvidas que vêm das pessoas são respondidas. Então, é um momento muito interessante. Antes que eu apresente a nossa palestrante nesta noite, eu gostaria de fazer uma prece para que a gente se conecte à espiritualidade e possa, então, harmonizar esse ambiente tão gostoso. Querido amigo Jesus, Deus de infinita bondade. Estamos reunidos, Senhor, aqui na Casa Olímpica, que passa a luz em São Mônio, sobre a Tua inspiração. Buscando Jesus o conhecimento. E através desse conhecimento, o Santo nos libertar. Esse sentimento de amor, de carinho, de paz, se estendi-lo a todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que assistirão a live, possivelmente. E também que abrace de forma muito carinhosa a nossa palestrante nesta noite. Para que ela continue sendo inspirada, intuída e essa pessoa em que o que é. Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Tromão de Assis. Então, a nossa palestrante de hoje, ela veio falar sobre Francisco de Assis. É a Renata Fabiana. A Renata, ela é diretora da URUS, em termos físicos da URUS. Ela frequenta o centro Irmã Catarina. Ordena lá muitas atividades. É uma grande experiência aí dentro do cotismo. Eu a conheci agora mais intensamente. Eu sou um privilégio para mim. Antes eu vi ela de longe, sabe? E ela tinha me vestido, eu olhava assim, é a Renata. Mas eu não tinha intimidade com ela. E Deus propiciou que a gente tivesse essa intimidade. Nos conhecemos e vimos o quanto nós temos uma história de vida em comum. História... Várias mulheres guerridas sempre têm histórias em comum, né? O importante, além de tudo, é que somos vencedores, graças a Deus. Então, a nossa casa Eurípides, hoje, tem a honra de recebê-la para a nossa palestra de hoje. Nós estamos muito felizes em ter nada com a sua presença. Eu, particularmente, admiro muito você, a sua caminhada, as suas palestras, a sua trajetória. Eu tenho certeza que você vai me apresentar a noite de hoje. Bem-vinda aqui conosco. Boa noite a todos. Boa noite. Eu já estive aqui, não sei se alguém esteve aqui quando eu estive. Esteve? Estive? Não? Todo mundo de novo. A Maria está renovada. Hoje eu vou fazer uma palestra. Eu já fiz essa palestra duas vezes. Mas ela nunca sai igual. Quem já assistiu, eu falando sobre Francisco, vai ouvir diferente. Algumas coisas eu vou repetir. Mas hoje vai ser diferente do que eu. Eu trouxe para vocês quase todas as cenas das passagens que eu vou falar. Então, nós vamos fazer meio que uma viada. Meio que assistir um filme sobre a vida de Francisco. Para quem não fique sempre a mesmo, né? O Wagner que acompanha, lá vem Renato e Francisco. Eu me identifiquei muito com Francisco antes de iniciar. Eu li apenas esses quatro livros aí. Pretendo ler mais. Porque o biógrafo mais importante que conviveu com Francisco foi Tomás de Celano. O padre Tomás de Celano escreveu ainda, logo após o desencarno de Francisco. Eu pretendo ler essa obra que ele é o biógrafo mais renomado a respeito de Francisco. Por que eu me identifiquei tanto com Francisco? Inicialmente, eu gostava de Francisco, porque Francisco era aquela figura bondosa, cuidava dos animais. Nós gostamos muito dos nossos animais. Então, quando eles ficavam em plantinhos, a gente pedia São Francisco. São Francisco tinha até oração linda. E eu me identificava muito com Francisco. E quando eu terminei a minha casa, uma amiga queria me dar um presente. E mesmo eu sendo espírita, eu disse, eu quero uma imagem de São Francisco, que vai ficar na entrada da minha casa. Então, foi bem antes do The Luta lançar, simplesmente, Francisco. Eu já era apaixonada por Francisco. E quando esse livro apareceu, eu queria ler muito algo sobre Francisco de Assis. Não sabia o motivo. Depois eu descobri que eu tenho uma ligação com o Espírito, que é um francistão. E também com a Freira, que é um bem francistão. Mas, quando... Então, eu tinha muito ler sobre Francisco. Eu pedi para amigos, que são devotos, mas eles são muito ocupados e não conseguiram entender. E aí, no início, esse ano, Francisco José Carlos de Luta lança, simplesmente, Francisco. Eu a comprei, fui ler e me apaixonei. E agora, então, eu quero apresentar para vocês o Francisco que eu não conhecia. E comecei a conhecer a partir desse livro de Luta. Bom, Francisco de Assis não nasceu Francisco. Ele nasceu Giovanni de Pietro Bernardino. Mais conhecido, então, como São Francisco. E ele foi um frágico católico, nascido na Itália, em 1181 ou 1182. O ano ainda não é crescido e faleceu em 3 de outubro de 1226. Bom, Giovanni de Pietro de Bernardino, ele era o nosso São Francisco. Se a gente conhece, pode ouvir. Nasceu, então, na cidade de Assis. Essa é a cidade de Assis, no Itália, em 920. Pode passar. E aí, eu queria perguntar para vocês, se vocês sabem, qual é a ligação que tem entre São João Batista, desculpa, São João Evangelista, Francisco de Assis e o nosso Francisco Pão de Bichardinho. Alguém sabe a relação dos três? Quem já assistiu a palestra, não vale voltar a ser outro lado. Bom, eu vou contar para vocês que eles têm relação. Se trata da mesma pessoa, reencarnando de maneiras distintas, mas sempre com muitos famílios. Bom, então, o nascimento de Francisco já se dava de maneira diferente. Francisco, para quem não sabe ou não sabia, nasceu no estado. Ele morava numa ampla casa de Assis e a mãe dele, a senhora Bernardino, ela entrava em trabalho de quarto, mas a criança não nascia. Quando, estranhamente, bateu na porta, um peregrino, e ali uma das funcionárias da casa, a senhora Bernardino, foi atender a porta e se deu, se reparou com esse peregrino, com as mãos postas. E ele disse assim, leve a senhora para ter a criança no estado. A criança só vai nascer no estado. Olha isso. Vocês sabiam disso? São filhos que nasceu no estado. Quem será que nasceu no estado? Então, aquela lição do estado, um dia, reclodiu fortemente na juventude de Francisco. O nascimento na manjedoura é um dos mais sublindos ensinamentos espirituais que a humanidade já recebeu. Então, o nosso espírito excelso, o nosso Cristo, ele se tornou criança no estado. Espírito de todo orgulho e vestido de toda a sensibilidade. Depois de uma juventude inquieta, mudando, Francisco voltou-se para uma vida religiosa, completa de pobreza, fundando a ordem mendicante dos frágeis menores. Olha isso. Ordem mendicante dos frágeis menores. Mais conhecido como franciscano, como nós conhecemos. E ele renovou o catolicismo do seu tempo. Então, com o hábito de pregação itinerante, quando os religiosos do seu tempo costumavam se fixar em mosteiros, em igrejas, né, cultuosas, Francisco não. Com sua crença no evangelho, que deveria ser seguida à risca, ele imitava a vida de Jesus. Ele desenvolveu uma profunda identificação com os problemas dos seus semelhantes e com a humanidade do próprio Cristo. A sua atitude foi original também, quando ele afirmou que a bondade e a maravilha da criação, em um tempo em que o mundo era visto como essencialmente mal. A época que Francisco veio ao mundo, né, que São João, evangelista, retornou na terra de Francisco, a humanidade estava passando por um período muito difícil. Nós estávamos passando novamente pela educação espanhola, novamente pelas cruzadas. Nós vamos falar uma vez. Então, Francisco, ele era filho de um comerciante, Pedro de Bernardone, na sua juventude, Francisco era conhecido como Playboy da União. Ele gostava muito de patrocinar as festas, porque tinha muito dinheiro. O pai dele era um burguês, comerciante de tecidos finos, e era jovem que ela era, que ele importava tecidos da França. Daí o nome Francisco, que significa francesino em francês. Então, o Francisco nasceu de Oclare, porque o pai dele estava viajando para a França. Mas, quando o pai chegou e a criança já havia nascido, eles foram batizar a criança e ele modificou o nome de Giovanni, que é João, né, em português, a tradução de Giovanni é João. Olha como a mãe dele tinha sido intuída a colocar o nome de João, porque ela estava como João, evangelista no povo. Mas, o pai, pensando, né, no grande comércio que ele tinha na França, mudou para Francisco, que é francesino, significa. Bem, esse é o pai, o nosso Francisco, que sonhava para ele que ele fosse um cavaleiro. Porque, naquela época, você ser um burguês, você era rico, mas não tinha títulos. E, se você tivesse um filho cavaleiro, você poderia ter um título de nobre. Então, era muito importante para o pai de Francisco que ele fosse para a guerra e que trouxesse, então, o título de cavaleiro. O pai dele, ideológico, sonhava para ele que fosse cavaleiro. Mas, o pai, que estava no céu, tinha um sonho muito maior para Francisco. Mas, Francisco, então, esse jovem, que era indisciplinado, extravagante, gostava das aventuras, de roupas, da moda, bebida. Ele ficava feliz, mas percebia que aquela felicidade não era duradoura. Então, pelo desejo do pai, pela possibilidade do título de nobreza, por ele ser fascinado pelas histórias de cavalaria, ele, então, vai lutar, se avista, e vai lutar com o soldado. Porque Assis e Perúdia, eles estavam em um conflito. Então, ele foi lutar com os soldados de Perúdia, foi capturado, preso, permaneceu preso durante um ano, e só foi liberado quando a família pagou o resgate. Ao ser liberado, ele ficou doente. E passou quase o todo o ano de 1204, o Acamato. E ali se apresentaram duas doenças que vão caminhar com Francisco até o final da sua morte. Ele teve problemas de visão e também de criminal. Depois que Francisco se recuperou, ele estava voltando, então, para a cidade de Assis, quando o pai dele pagou o resgate. Depois de recuperado, ele tentou novamente a carreira de cavalheiro. Por quê? Ele se engajou em 1205, no exército papal que lutava com o Frederico II, incentivado por um sonho que ele tinha. Francisco, no sonho, ele ouvia que alguém chamava pelo seu nome, e levava ele para um rico palácio, onde vivia uma linda donzela que estava cheia de armas resplandecentes e outros apetejos de guerra. Indagado de quem eram essas armas esplêndidas e aquele palácio magnífico, foi lhe respondido que tudo aquilo era seu e de seus sonhos. Animado com as perspectivas de glória, ele pôs-se a caminho. Mais um trajeto, ele teve outro sonho e uma visão, onde ouviu uma voz de Deus. Isso aí é o que Francisco sonhou. Pode ver? Pode ver. Nesse sonho, ele ouviu a voz que dizia assim, Quem você deve seguir, Francisco? O Senhor ou o servo? Francisco respondeu, o Senhor. Então, por que você deixa o Senhor pelo céu? Confundido, Francisco diz, O que queres que eu faça? E a voz replicou, Volta para a tua terra, te será dito o que haverá de fazer, pois deve entender de outro modo a visão que te dizes. Quantas vezes, né? A gente também não hesita, quantas vezes a gente não ouve a voz que nos diz, quem será que nós queremos ouvir? Queremos ouvir o céu ou queremos ouvir o Senhor? E o que Francisco respondeu, O que queres que eu faça? Essa pergunta a gente já ouviu de um outro apóstolo. Apóstolo Paulo pergunta, O Senhor aparece no deserto, O que queres que eu faça? Bom, Francisco passou por um período de hesitação. Quantos períodos de hesitação nós não passamos? Ele ficou, ele tinha rombos de emoção, e ao mesmo tempo ele queria voltar àquela vida boa de percorro de ti. Mas aí Francisco teve uma experiência com um mendigo que ele encontrou na rua e sofria de lepra, naquela época, além do que eu disse para vocês, da Europa de escarpação, pela inquisição espanhola, de escarpação pelas cruzadas, havia ainda uma epidemia de lancerias. Então, essas pessoas, elas eram colocadas de lado, à margem da sociedade, elas iam para campos, né, lecrozários, que eram, na verdade, acampamentos improvisados, barracas, verdadeiras favelas que eles improvisavam, que tinham que ficar afastadas das pessoas da cidade. Como eles não tinham o que comer durante a noite, os moradores colocavam nas janelas a comida, e eles fechavam a porta e eles passavam o coletivo também. Mas era cada vez mais difícil, cada vez eles tinham mais medo, e foram variando a comida para esse povo, ao ponto deles estarem passando fome, não podiam trabalhar, não tinham o que fazer, não tinham como plantar, estavam doentes. E Francisco, a partir dessa experiência com esse, esse ranceliano, ele começou a ser tocado. E, cada vez, ele foi ficando mais interessado a ajudar os povos. Francisco estava na loja do seu pai, vendendo tecidos, porque ele já tinha dito ao pai que ele não ia, então, ele não tinha o interior. Isso estava tendo a tecido. E ele disse para o pai que ele não iria voltar mais para a régua. E ele estava, assim, ainda perdido, não sabia o que ele ia fazer. Quando estava na loja, um dia, entrou um pedido. E ele, logo, tratou de pôr esse pedido para fora, porque onde já se viu, né, entrar na loja pedindo, mas, ao mesmo tempo que ele teve essa atitude, ele sentiu um aperto no coração, porque o pedido disse, uma esmola pelo amor de Deus. Então, ele saiu atrás desse pedido, deu todo o dinheiro que ele tinha no bolso, levou um tecido, doou, e voltou para a loja. E, a partir desse momento, Francisco voltou, estranhamente feliz. Ele sentiu que, quando ele fazia um ato de paridade, um ato de bondade, ele sentia aquela sensação. Bom, ele entendeu que ele deveria começar a ajudar os bólogos a partir dessa experiência. E, o pai dele, muito preocupado, porque Francisco estava cada vez mais calidoso, resolveu prendê-lo no porão. E Francisco começou a dar tudo o que ele tinha, pegar tecidos, corte de tecidos, e distribuir. Então, o pai falou, esse menino está louco, prendeu o menino no porão. Mas, a mãe, muito bondosa, esperou o dia que o pai viajou e libertou Francisco. As mães são sempre mais sensíveis. Então, ela deixou que o filho dela saísse e fosse, então, seguir o seu caminho. Mas, Francisco entendeu, naquele período que ele ficou apaginado, qual era a missão dele. E saiu querendo ajudar todos os povos, e não parava mais no acaridante. Até que o seu pai voltou e soube que Francisco tinha dado todos os tecidos da loja. Bom, sabe o que o pai que Francisco fez? Naquela época, ele foi procurar a justiça. Mas, o juiz disse que não era casa para a justiça. Aquilo era casa para a justiça e três viagens. Então, o pai dele foi procurar o bispo. e, naquela época, então, se instaurava uma audiência em praça pública. Todos os interessados compareciam, os moradores da cidade, para o julgamento de Francisco. E o pai, então, expôs o que estava acontecendo e Francisco disse assim, olha, que ele entendia o medo dele, que o pai dele tinha razão, se ele quisesse fazer caridade tinha que ser a partir do que ele conseguisse arrecadar, até ele conseguisse trabalhar. E que, a partir daquele momento, ele, então, tirava até as suas vestes, ele se desviu do praça pública, porque nada era dele, tudo era do que. Então, a partir daquele momento, Francisco se desviu diante de toda a sociedade de Assis e começou a sua peregrinação pedindo nas ruas para poder comer e para poder ajudar as outras pessoas. Houve um momento, até, uma história que continuou. O bispo de Assis Dom Luí, ele se tocou muito com aquela, essa passagem de Assis, de Francisco, quando ele se desviu, porque ele disse para o pai dele nesse momento, a partir de hoje, o meu pai é o pai que está no céu. então, o pai se tocou muito, o Luís Dom Luí se tocou muito mais com Francisco e a partir daquele momento, ele começou a proteger Francisco. E Francisco, então, foi fazer a sua vida meditante. Ele, durante o dia, ele pediu esmolas nas ruas de Assis para levar lá no lecrosário onde ele passou na mora. Houve uma passagem muito tocante quando Francisco pede, bate em uma casa de Assis e pede uma esmola. E o homem que sai vendo que se tratava de Francisco, todos achavam que era um louco, onde já se foram os rapazes mais ricos, agora está pedindo. Então, esse homem vai e póspe nas mãos de Francisco. Francisco, nesse momento se lembrou de Jesus, do sacrifício de Jesus lá na cruz, se refez e se dirige ao homem, dizendo, o que o senhor acaba de me dar, eu reconheço que eu mereço totalmente. Entretanto, para os pobres, o que o senhor tem para dar? Já pensou que situação se fosse nós tivéssemos praticado esse ato? O homem perguntou, percebeu o seu erro e pediu perdão e contribuiu no tom de Francisco. Porque as pessoas, elas se incomodam muito com as pessoas necessitadas, né? As pessoas incomodam não entendendo que essas pessoas são remédios que Deus prefere para a nossa consciência egoísta e para que a gente então mergulhe numa consciência de Deus a fim de que a gente experimente então a alegria desse ato de ajudar o próximo proporciona. Então, depois desse segundo ato de caridade, né? De Francisco sair pedindo, sair meditando, contar e ajudar, ele cada vez ficava mais feliz. o que que aconteceu? Certa feita nas suas caminhadas, pedindo e indo para o lecrosalho, Francisco entrou numa igrejinha, pequenininha que tinha em Assis, bem assim distante um pouco da cidade e lá era a igreja de São Damião. E ele ficou promovido de ver a situação da igreja toda destruída e se ajoelhou perante um crucifixo de São Damião, de uma igreja, ele se ajoelhou em preces e acabou adormecendo. E nesse adormecer de Francisco, ele... Acho que você passou. Bom, Francisco, o que que aconteceu? Ele, nessa igreja, ele adormeceu e aí ele teve um sonho. E nesse sonho, ele viu Jesus que estava no crucifixo sair e falar com ele para que ele reconstruísse a sua igreja. Francisco acreditou que a reconstrução era uma reconstrução física, a igreja estava em ruins. Então, imediatamente voltou novamente a pedir, dessa vez, pedir danativos e ajudas para construir, reconstruir a igreja. E assim o fez. Começou a trabalhar com o pedreiro e os amigos ficaram indignados ao que o Francisco enlouqueceu. Agora, além de pedir, ele ainda trabalha duramente com o pedreiro. E foram ter com o Francisco. Já não conseguiu. E os amigos questionaram ele, Francisco, mas a gente pode ajudar de uma outra maneira. Você está ficando louco. E nesse momento, há uma passagem lindíssima que eu nunca me esqueci de Francisco. Acho que foi aí que eu comecei a gostar. Há 22 anos atrás, eu ouvi nesse momento o Francisco disse. Houve um tempo que eles apresentaram a gente lindíssima com o Francisco. Então, os amigos entenderam que aquelas promessas nós vamos fazer eram só promessas. Então, resolveu a navegação com o Andras e trabalhar a gente com o Francisco. E eles se empolgaram então com os ideais de Francisco e perguntaram como que eles faziam para seguir essa vida de pobreza, viver dessa maternidade. E Francisco então disse para eles vamos abrir o Evangelho. E aí, nessa abertura do Evangelho, ele abriu em Mateus que em lindos gerais orientavam a vocação de cada um. Pide, disse o Senhor, e proclamando todas as partes que o Reino do Céu está abrindo. Vós recebestes gratuitamente, dai sem receber para mim. não é de ouro, nem prata, nem podre, nem cintos, nem alforja, nem uma segunda turma, nem sandálias, nem pajado, pois o trabalhador merece ser sustentado. Em qualquer dia que entrarmos, nós vamos procurar o da sua digna e nos hospedaremos com ela. E quando nós entrarmos em uma casa, devemos saudar. E se a casa for digna, nós devemos deixar nela a nossa paz. Pois, se não for digna, nós tornemos para ela a nossa paz. Então, o que aconteceu? Cada vez mais aumentava o número de discípulos de Francisco, o seguidor de Francisco de Assis. E os homens da cidade de Assis foram reclamar o aglomismo, o concluído, que estava cada vez mais aumentando o número de vagabundos, olha como eles dividiram, mendigos pelas ruas. E aí, o freio disse assim, o que vocês estão me falando me lembra uma história que eu já li várias vezes. Chama-se Evangelho, que existem quatro pessoas. Vocês se lembraram dessa reclamação? Quando os homens da lei vão reclamar de Jesus, eles sejam seguros. não é? Então, eles perceberam que não tinha jeito, tinha que aguentar o povo lá em Assis. Mas o bispo chamou o Francisco, contou que estava a situação e disse o seguinte, Francisco, você incomoda os livros? Francisco, você incomoda os livros porque os pais se sentir culpados e os pobres porque desprezam o que eles decidem. É estranho, não é? Não agradava nenhum nenhum que não entendiam qual era realmente o intuito de Francisco. E aí, o freio aconselhou o bispo, aconselhou Francisco também para evitar maiores problemas e fosse pedir a aprovação do padre. Foi o que Francisco fez em 1209, eles foram para Roma a fim de obter a autorização do papo para a sua fundação da Ordem dos Três Menores. E lá, é lógico que eles tiveram um problema porque a regra deles prescrevia uma pobreza absoluta para os monges e para o homem e a imitação literal da vida de Jesus e de seus apóstolos conforme narmos e nos reis e que não possuíam e que não pudessem possuir nada pessoalmente e nem comum. Bom, está chegando, eles se depararam e foram ridicularizados pelos arcebiscos, pelos cardiais que rodeavam a corte de Inocêncio III. O que mandou, não vão aborrecer o Papa, não, vocês são sujos, mendigos, o lugar de vocês é um chiqueiro de corpos. Então, os quatro e três se acompanham com o Francisco e dizem, e agora, o que nós vamos fazer? Se a gente voltar para a CIS e contar que nós somos expulsos pelo Papa, aí que a gente está perdido mesmo. Mas o que a gente deve fazer, Francisco? Francisco, ele tinha uma característica, era muito alegre, ele não perdia a alegria, a felicidade, a esperança e ele sorrindo disse, vamos cumprir a ordem. Os cardiais mandaram a gente ir para o chiqueiro, vamos para o chiqueiro. E tinha o chiqueiro muito próximo ali, de onde ficava o Papa e eles foram ali. O que foi? Francisco, então, cumpriu fielmente a ordem nada e foi para esse chiqueiro próximo. Nesse íntegro, o Papa teve um sonho, enquanto eles ficaram lá no chiqueiro, o Papa foi dormir e teve um sonho. E ele viu nesse sonho a vasílica de São João de Latrão, prestes a desagão, apenas sustentada por um pobre religioso que ele interpretou o Senhor Francisco. olha como a espiritualidade age, né? Francisco lá guardando e o Papa então fez um sonho e nesse sonho ele repensou a sua ordem. Então, ele mandou chamar Francisco e seus companheiros e resolveu abençoar então a ordem do Papa. Mas o Papa disse o seguinte, é uma forma de vida muito dura a que você pretende. Os heréges também a pregavam. Os heréges eram todos aqueles que não concordavam com os órgãos da Igreja Católica, então eles diziam que eram pecadores, uma doutrina pecaminosa. E tudo que eles pregavam era errado. E eles achavam que a ordem de Francisco também podia ser igual. Porém, o Papa percebeu que eles não eram guiados por orgulho. E disse a ele, eu vejo em você o desejo de se ver com isso. Mas logo você perceberá que tem um faro apesado demais para fazer. Bom, Francisco estava sempre com seus amigos, com o irmão Léo, seu futuro professor, o amigo que separava o irmão do fim, que sempre pregava pregava lenta, até dormindo esse irmão pregava. Olha que interessante. E o irmão Juníper, o irmão Maceu e o fiel o irmão Iluminato. Esse Iluminato onde Francisco e ele aparecia parecia o irmão Pichote e o Sancho Fãs. Bom, aí é o Dom Guido então, dando conselhos para Francisco. Francisco retorna dizendo que o Papa havia abençoado a sua ordem e havia autorizado. Mais um detalhe, essa autorização foi apenas de boca. O padre não quis se comprometer, não deu nenhuma autorização por isso. Bom, Francisco continuou a sua caminhada, tudo o que ele fazia era pé e com os pés descalços, com apostas de pés descalços. E, então, Francisco, na sua peregrinação, chegou até a cidade de Guido. E lá, os moradores estavam aterrorizados porque havia um lobo que estava devorando os animais e, inclusive, já havia também matado algumas pessoas. Era um lobo furioso. E Francisco, então, se dispôs a ir na floresta atrás desse lobo. É muito famosa essa história e foi a partir daí que, então, disseram que São Francisco era protetor dos animais. Porque Francisco mostrou que, com a sua, energia, o seu poder de conversar, ele conversava com os animais. Então, telepaticamente, ele disse para o lobo que o entendia e que sabia que ele estava atacando a cidade porque ele estava sem comida, haviam acabado com a comida. Então, o lobo atacava para comer. Mas, se ele aceitasse, os moradores deixariam todas as noites comidas para o lobo. E o lobo aceitou ele conseguiu carinar o lobo e a partir daquele momento o lobo começou a ir à cidade cada vez mais próximo até os habitantes a ponto de se tornar amigo de todos. Então, foi daí que vem São Francisco e aí o iluminato olhando, assistindo à distância não acreditando que estava vivo. Bom, essa foto é uma imagem de Francisco quando ele esteve então em terras dos sarracenos que estavam brigando com a igreja católica pela terra do Santo Seguro. E aí Francisco foi lá conversar e explicar que essa cruzada não fazia sentido porque a igreja católica ela estava perdendo tantos soldados que ela estava mandando crianças para a guerra para lutar com os sarracenos. Então, Francisco foi lá ter entrevista do sultão Camil que ficou impressionado. Esse sultão ele tinha uma fama. Todo mundo que ia lá ele mandava decapotar. Então, eles deixaram Francisco fosse, mas havia que receber depois a cabeça de Francisco de iluminato. Medo em grande que Francisco voltou e esse sultão pediu até que Francisco orasse para Deus para que mostrasse uma forma de resolver aquele conflito de uma maneira mais tênue. Só que não houve prego. Porque o lado de Francisco não cedeu. A igreja católica não cedeu. Bom, seus anos finais dos anos finais de Francisco foram passados com certa tranquilidade. Segundo seus biógrafos, o seu amor e sua paixão pelas crianças fluia abundantemente ao mesmo tempo que Francisco experimentou visões e êxtases místicas. faziam outros milagres e continuavam a percorrer a região de iluminações e multidões acorriam para Deus e para Tô. A imagem ficou meio ruim, mas se trata do primeiro preseiro que foi realizado no Natal de 1223. Quem inventou o preseiro foi Francisco. o doutor também não sabia disso. Ele foi convidado por um senhor chamado Pége para celebrar a festa numa gruta com pastores e animais. Ele desejou então recriar o nascimento de Cristo segundo a origem de tradição dos preseiros. Quando ele terminou de criar a cena do preseiro faltava o menino Jesus. Então os três que o acompanham perguntaram onde vai faltar o menino Jesus o principal e Francisco olha o céu e diz o menino Jesus já chegou. Nesse momento o menino Jesus estava sendo materializado nos braços de Clara Clara ela queria seguir Francisco não há como falar de Francisco sem lembrar de Clara ela queria pertencer a ordem dos três mas eles não podiam aceitar mulheres então ela fundou a ordem das Clarissas que também é uma ordem de freiros de pés descalços e Francisco então deixou a igreja de São Damião formada para que ela se ocupasse e o menino Jesus que estava na cruz lá desde São Damião aquela mesma cruz onde Jesus se manifestou para Francisco que reconstruísse a sua igreja ele se materializou no polo de Clara como o bebê do menino Jesus que deveria ser algo para Francisco tinha entre os seus donos do dom da bicorporeidade entre outros milagres ditos milagres ele conseguia se desdobrar para ir ajudar outras pessoas durante uma das meditações de Francisco quando ele realizava essa essa saída do corpo essa bicorporeidade para ir ajudar ele teve também uma experiência muito bonita que foi acompanhada para o Fidel onde Francisco vê a figura não sei 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 bom mas embora não tenha imagem o que aconteceu foi lá naquele monte Francisco estava orando ele ele viu descer do céu um monte com seis atos semelhante a um ser afim pregado a uma cruz e a medida que ele contemplava aquela figura dava uma imensa felicidade nele e também uma imensa tristeza porque ele viu abrir no seu corpo as chagas de Jesus imitando com aqueles estímites né o prego ele sentiu o coração que tinha passado com a lança e foi então o primeiro cristão a ser estimado mas enquanto isso tudo acontecia causava muita dor né e Francisco evitou que os seus irmãos visitam eles achou as mãos os pés mas a partir desse momento ele não conseguia mais caminhar porque causava muitas dores muitas dificuldades aquelas feridas no seu corpo então ele teve que se utilizar de um amor o que pra ele não era permitido era um luxo né utilizar um animal mas ele pediu desculpas ao animal e pediu que ele faça porque ele já estava nessa época padecendo de enfermidades terríveis dores de cabeça também tinha né as feridas da cruz que está coroa de espíritos que foi colocado então ele pediu pra que ele ficou cego tinha dores fortíssimas de cabeça e pediu já percebendo a sua morte que levassem ele a porciúncula era uma igreja pequenininha da qual ele frequentava pediu para que levasse ele também para que pudesse despedir de um lado e então em um dia num porte de sol 3 de outubro de 1226 ele deu instruções de como deveria ser sepultado ele foi sepultado nu na terra diretamente na terra ele saiu o seu pedido faleceu no diálogo dos seus companheiros saiu despedindo de Guara e fontes antigas disse que nesse momento do sepultamento um bando de árabes pousou então naquele local do sepultamento e entoava cantos os passareiros cantando ali como se cantasse glórias aquele espírito que retornava para o espiritual logo em seguida um dos irmãos o irmão Elias notificou todos o falecimento de Francisco que tinha apenas 44 anos divulgou a sua estigmatização ele escondia as pessoas porque ele não queria ser tratado como um santo e foi enterrado então na igreja de São Jorge enterrado ali na terra próximo da igreja bom essa foi a trajetória de Francisco essa igreja ali é a cor ciuma olha o tamanho da igreja hoje ela é ela está dentro de uma grande basílica que construíram em cima sem destruir a igreja de São Francisco só então Francisco ele morreu em 1228 não foi sepultado em 1226 em 1228 dois anos depois da sua morte ele foi proclamado santo pelo papo agredorio e acabamos então a demonstração dessas passagens importantes bom o que eu queria para dizer para vocês de Francisco porque ele me toca tanto porque ele não nasceu santo embora ele fosse um missionário nós sabemos então que Francisco já se foi de João Evangelista como todo missionário quem estuda doutrina espírita sabe embora possamos ser missionários nós podemos nos perder o meio porque a gente vem aqui com o céu do esquecimento né e aí a gente chega aqui e acaba se iludindo com os prazeres com a porta larga da perdição e São João Evangelista pediu uma prova muito dura que é de nascer de uma família muito rica quando eu falo isso as pessoas ficam meio bravas nossa uma prova muito dura nascer de uma família muito rica mas gente de verdade é uma prova muito dura porque você para se perder é muito fácil primeiro se a sua família tem muito dinheiro você fica meio que desestimulado de estudar de se esforçar de trabalhar hoje mesmo meu marido estava falando de alguém tem muitas posses é jovem com muita filha e então quando chega aniversário ela é presenteada com carro e altas viagens e outras coisas e aí ele disse assim coitado da nossa filha né nós não podemos dar nada e eu disse para ele nós podemos dar o melhor que foi a educação que ela tem e nós podemos proporcionar que ela estudasse e hoje ela é uma pessoa de bem se a gente for embora nós somos tranquilos porque ela sabe se virar tanto ela quanto o menino então nós demos o melhor porque dar dinheiro gente não é o melhor vou dizer para vocês que é o pior porque se você pode perder mas você tem que ensinar o seu filho a ganhar o dinheiro porque depois se você for embora tudo que você deixar vai embora junto também não vai saber administrar o que é então Francisco passou pela prova da reivindicação quase se perdi mas todos nós porque todos nós também somos missionários lógico que talvez não com uma missão tão grandiosa como a de Francisco porque Francisco reformulou a igreja reestruturou se ele fosse cavaleiro como o pai dele seria seriam nobres mas quem é que conhece algum nobre de Assis e nasceu em 1200 1182 e até hoje em 2021 nós estamos falando de Francisco quem fala de algum nobre lá de Assis quem sabe passou fronteiras então o sonho do pai dele era pequeno mas o sonho do pai maior era muito grande e os caminhos que ele estava pegando que estavam desviando foram novamente reconduzidos e quantos de nós não temos os nossos caminhos reconduzidos e não é fácil ser reconduzido ao trigo dói muito machuca a gente pensa que vai morrer mas aí lá na frente a gente entende que foi o menor que eu tive para acontecer então essa é a identificação que eu tive com Francisco porque assim como ele porque quando nós dissemos nos públicos na Maria que a gente tem que se espelhar em Jesus em Cristo muita gente diz assim você está querendo que eu seja Jesus Cristo era o desejo de Francisco seguir os passos de Cristo e ele conseguiu seguir nós não precisamos nos desfazer de todos os nossos meios ser apenas um prazo Deus não espera o impossível de nós ele sabe de cada um os passos que cada um é capaz de ter ele só quer o nosso possível outro dia uma casa espírita a moça faz um trabalho incrível na área da publicidade lá do Chico Xavier ela se esmera mas ela tem problemas na casa dela todos os nossos ela tem filhos para cuidar e ela disse mas eu queria fazer mais eu disse para ela Deus não espera o impossível de você você já faz o seu possível então não se pobre tanto se você está no seu limite entenda também o seu limite Chico nosso Francisco nasceu nosso Francisco de Assis estava aí era um apóstolo de Cristo eu falei outro dia que ela me conformava de não ter ido conhecer o Chico quando eu soube que ele era Francisco de Assis vocês vão achar todo o material no qual eu me baseio toda a referência no livro do Mirandês chama Francisco de Assis quem tiver interesse tem lá na livraria da URSS se não tiver pode encomendar tem rapidinho e aí vocês vão ter todos os todas as informações de como se deu a internação de Francisco de Assis como é que o apóstolo querido de Jesus pediu então para haver uma prova difícil da igreja numa época entre a sociedade a humanidade estava vivendo uma grande provação a rancelias e as provadas e também a inquisição naquela época quem falasse algo que não fosse conforme a igreja católica ia para foder né Maria eu não gostei de falar bom Francisco de Assis nós tivemos então aqui ele lá em Pedro Leopoldo nasceu novamente o apóstolo amado do Cristo nosso Francisco de Assis pediu novamente para vir a terra depois vocês vão descobrir nessa jornada que foi linda que eu fiz lendo esses livros que o nosso Francisco de Assis antes foi nosso Kardec e quem fizer a comprovação Richard Simonetti também assumiu que Kardec era Chico Xavier pode ler o livro Kardec para a série o próprio Chico Xavier admitiu e autografou esse livro para várias pessoas que estavam no seu encontro e tinha interesse a palestra de Geraldinho Lemos Neto que conviveu com Chico Xavier também do Baceli que confirma tudo que eu estou dizendo então Chico teve aqui conosco existia uma similitude enorme inclusive de passagens Francisco de Pedro Xavier também tinha os mesmos problemas de saúde que Francisco de Assis problema da visão alguns problemas que Francisco de Assis teve Chico Xavier também teve uma passagem rapidinha que eu contei foi o assalto Francisco de Assis foi assaltando o seu bando seus três ficavam às vezes peregrinando paravam e alguns saltos em banco passavam e assaltaram eles e Francisco não estava nesse exato momento quando ele voltou e os irmãos cortaram para ele passar ele disse e o que vocês fizeram ah nós espantamos esses bandidos que absurdo ele disse vá atrás e leve tudo que nós temos para eles e eles foram atrás dos bandidos empregaram e ainda abençoaram e ele falou não o nosso irmão Francisco mandou trazer para vocês a comida o dinheiro e abençoar vocês e essa atitude focou para a ação dos ladrões e resolveram fazer parte da ordem dos três menores então aconteceu isso com Francisco e com a gente a mulher na elberada ele costumava levar as pessoas saiam tarde do centro levar até a hospedaria onde eles estavam e retornou sozinho para a casa dele mas ele era muito simples seu perno também era bem sorrado e dois bandidos vendo aquele homem sozinho no meio da madrugada porque Chico não tinha hora para terminar o seu trabalho desde ontem ele tinha hora para começar não tinha hora para terminar e aí Chico eles veem o Chico na rua e falam mas já o velho assaltava e quando pediram para o Chico tudo o que ele tinha ele disse mas eu não tenho nada tenho umas moedinhas aqui e aí dois bandidos um disse para o outro eu não falei que não valia a pena assaltar isso daí olha isso aí parece um mendigo né mendigo a palavra de que o Francisco era sempre qualificado e aí ele falou assim mas o senhor não tem dinheiro como que pode uma coisa dessa ele falou assim não eu não tenho não senhor porque eu tenho muitas crianças para lhe explicar mas o senhor é casal não sou não senhor e aí e que crianças são essas o senhor está querendo me enganar não são crianças que eu sustento sobrinhos crianças carentes e aí um dos ladrões disse para o outro passa aí os 200 cruzeiros que você tem você não vai fazer o que eu estou pensando vai dar logo o dinheiro aí pegou entregou para o Chico e eu digo muito obrigado meu irmão que Deus abençoe vocês e aí aquele ladrão brau falou assim o senhor acha que Deus vai nos abençoar nós somos ladrões o Chico respondeu mas Jesus foi embora do lado de Deus então é incrível mas tem tantas passagens similadas de um com o outro a bondade a caridade Chico é conhecido como apóstolo dos pés de falsos também então eu gostaria de ter passado a minha expectativa é que eu tenha passado a vontade de vocês de ler esse livro é um livro que a gente tem que deixar na cabeceira esse aqui não é um livro que a gente lê e repassa como a gente orienta os livros escritos que a gente abençoe e as pessoas eu gostaria que a gente tem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto